Então, eu gosto de ouvir Key de Abelha, gosto de ouvir Biquíni Cavadão, essas músicas dos anos 80 eu adoro todas, Engenheiros do Havaí, inclusive tem uma música que eu acho fundamental dos anos 80 que é Infinita Highway. Eu gosto também da Egotrip, Viagem ao Fundo do Ego, não sei se você lembra dessa música, daquela novela Mandala da Rede Globo, em que o cara faz uma introspecção, ele viaja para dentro da sua própria mente e faz aí uma luta contra ele mesmo, por questão de valores, conceitos e etc. Muito bacana, eu gosto muito de música e a música me ajuda a refletir, aqui e acolá eu escrevo algumas poesias e faço algumas melodias, eu já tive uma música que foi gravada alguns anos atrás, ainda na minha época de adolescente e tenho outras várias que eu mesmo escrevi, que mesmo compus. Mas, bem, isso aí não vem ao caso, o que vem ao caso é minha caixa de som, meu amigo. Sabe o que aconteceu com minha caixa de som? Eu cheguei lá no ano passado, foi de 2020 para 2021, a pandemia ainda estava assim bem, eu digo, rapaz, eu vou comprar uma caixa de som dessa porque a outra que tinha aqui em casa danificou, não era muito boa, eu fui lá e comprei. Estava até numa promoção bacana, comprei a caixa de som, trouxe para casa, pequenininha, botei em cima da mesa, o dia da inauguração eu destampei uma garrafa de vinho português, com uvas que eu gosto, xirrar, castelão, trincadeiro, né, são uvas portuguesas, quinta, roriz, enfim, junção dessas uvas, que eles chamam de blend de uvas portuguesas. Abri o vinho, sentei lá no terraço, botei a caixa de som, comecei a ouvir umas músicas assim, daquelas que eu ouvia nos anos 80, a Rosana, o Amor e o Poder, eu sou um dinossauro, né, I Love o Baby, da Adriana. Meu amigo, passei aí um ano feliz ao lado da minha caixa de som, para onde eu ia eu levava, porque pequenininha, botava aqui debaixo do braço, pegava no lugar, me sentava, botava ali, ouvia minha musiquinha baixinha e tal, só para mim, para quem estivesse ali perto de mim, né, mas e sumiu a caixa de som. Mistério total, ninguém sabe. Elisânia, que é a nossa secretária, deu uma busca geral na casa, a professora Pedrina, que é a dona da casa, deu uma busca geral, o Pedro, que é meu filho, ele bateu pesado aí em cima dessa busca, andou lá no escritório, foi em todos os cômodos da casa, foi na nossa sala de leitura, a Malha Sousa, lá no final da casa mesmo, lá no último cômodo do quintal, né, no fundo do quintal, porque ela fica lá atrás mesmo, totalmente isolada, que é onde eu gravo a grande maioria dos nossos vídeos, dos nossos comentários. Não é nem a grande maioria, não, uma boa parte. Eu gravava mais depois com essa mudança de hábito, né, terminei gravando aqui no carro, gravando no escritório, dependendo da acústica, né, porque tem a vizinhança, ninguém controla essa questão de barulho, aí quando tem muito barulho eu venho aqui para o carro. Então, poxa vida, estou super triste com o sumiço da caixa de som. É. Sério mesmo, estou triste demais. Tomara que apareça, né. É pequeno, certo? Pode parecer pequeno. Mas é assim mesmo. Comprar outra eu não vou. Nem vou comprar nada falsificado. Entendeu? É desse jeito. Tomara que apareça aí.